O pastor, seja a igreja que for, não tô puxando nem falando de nenhum, vocês não têm ideia de quão é importante quando um pastor fala pra uma pessoa que tá sem orientação, já não tem mais o pai, não tem mais a mãe, não tem mais ninguém que queira ouvi-lo eu dou graças a Deus quando eu vejo uma igreja assim, abriu uma igreja na porta da tua casa, lá em Maceió, a minha casa, continua lá, ela vai de um quarteirão a outro e atrás de uma igreja, eles cantam à noite e ensaio durante o dia, tinha hora que eu queria perder a paciência tinha dia que eu dizia, não, não é possível não, sábado de manhã que é meu descanso, uma bateria da moléstia Jesus quebrou o vaso, quebrou o vaso, quebrou o vaso, eu aprendi metade das músicas da igreja mas eu pensei comigo, melhor uma igreja do que um bar atrás da minha casa você imagina, vamos trocar agora, você que mora perto da igreja, deixa reclamando aí, presta atenção tira a igreja e coloca um bar, um pagodão um cavaquinho do cão tocando e as meninas é melhor a igreja, não é? é muito melhor a igreja tem tirado muita gente do caminho ruim e tem gente que faz assim, olha, safado, aprontou, aprontou, agora é crente o homem dê graças a Deus dê graças a Deus, é melhor ele com a bíblia embaixo do braço do que com um revólver esperando eu e você na esquina que Deus abençoe os pastores de todas as igrejas que eles continuem fazendo esse trabalho lamentavelmente tem uns que usam pro mal como tem um médico ruim tem um advogado ruim tem um policial ruim sabe, tem um pastor ruim também mas na grande maioria são pessoas decentes que merecem o nosso respeito, o nosso apoio e graças a esses homens tirou muita gente da vagabundagem principalmente dentro dos presídios porque o trabalho que eles fazem dentro do presídio não é todo mundo que tem coragem de fazer não, viu?